Olá, tudo bem com você? Vou aqui mostrar rapidinho como deixar o tema do seu WhatsApp escuro. Então você vai clicar em cima no cantinho, os três pontinhos aqui em cima, vai clicar em configurações, vai procurar a opção conversas, aqui a primeira opção lá em cima, tema, está marcado com claro, eu vou escolher aqui o tema escuro, clicar em ok e pronto, o seu WhatsApp já vai estar com tema escuro, que é um tema ótimo para quem não quer cansar a vista de passar o dia todo olhando o WhatsApp, cansa muito a visão, tem que ser um tema ótimo e além de deixar diferente, deixar bem mais interessante. Então pessoal, é isso aí, não esqueça aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar aí no sininho para ativar as notificações. Fiquem com Deus!